Vamos para um caso clínico de hipertrofia muscular. Então, essa mulher, ela é ex-atleta de fisiculturismo, ela tem 27 anos, ela tem 1,60m e tem 62kg. O objetivo dela é a hipertrofia muscular. Nível de treinamento, altamente treinada, não faz uso de hormônios. Treinamento, musculação, 7 vezes na semana, 1 hora. Cárdio, 4 vezes na semana, 40 minutos. Dieta habitual, ela faz uma dieta isocalórica, ou seja, ela consome a quantidade de calorias que ela gasta, ela está em manutenção, ela está em uma transição, ela está saindo do cutting de déficit calórico, ela está numa dieta isocalórica e quer começar uma dieta de hipertrofia, uma dieta de off-season. A rotina dela é pouco ativa, ela é nutricionista e trabalha no consultório. Olhem só informações importantes da anamnese, que falamos no início da nossa aula, que são informações que vão impactar na elaboração do plano alimentar, por isso que eu conversei com vocês sobre isso no início da nossa aula. Então, qual é a conduta inicial? Primeiro, você vai calcular o gasto energético total dessa paciente. Lembra das equações? Você precisa escolher uma equação mais adequada para o perfil daquela mulher. Então, é uma mulher que é ex-atleta de fisiculturismo, é altamente treinada, eu escolhi para ela essa equação de Lorenzo aqui. Escolhendo essa equação de Lorenzo, colocando as informações de peso, de altura, eu consigo estimar a taxa metabólica de repouso dela, que foi esse valor aqui, de 1.573 calorias. O fator de atividade que eu escolhi para ela foi 1.4, por quê? Ela é pouco ativa, ela fica o dia inteiro sentada, ela não faz nada, não faz nada, né? Ela fica o dia inteiro trabalhando, ok? Mas sentada. E ela treina uma hora por dia, carga de quatro vezes na semana. Lembra que eu falei para vocês que eu prefiro escolher um fator de atividade mais baixo para não superestimar? Bom, multiplicando, eu encontro o gasto calórico total que ela tem por dia, 2.200 calorias. Bom, eu estou numa dieta de hipertrofia, aprendemos que precisamos colocar um superávit calórico. Então, eu peguei esse valor aqui, de 2.200 calorias, que é o gasto energético total dela, e acrescentei 250 calorias. Superávit calórico aqui. Então, o VET, o valor energético total da dieta dela é esse aqui, 2.450 calorias. Eu escolhi o superávit calórico leve por quê? Por quê, gente? O superávit calórico dela é leve. Olha só, ela é treinada. Lembra que quanto mais treinada, mais controlado tem que ser o excedente calórico, para não promover o ganho de gordura corporal. E lembrando que o superávit calórico pode ser aumentado gradualmente. Proteína. Escolhi 2.2. Por que 2.2? Porque ela é altamente treinada e ela faz ali um alto volume de treinamento. Então, eu coloquei a quantidade maior da recomendação, certo? E aí, no final, eu achei essa quantidade de proteína aqui. 136 gramas de proteína. Gordura. Gordura eu escolhi 1.2, que é mediano. Encontrei 74 gramas de gordura na dieta dela. E carboidrato, calorias restantes. Ok? Bom, carboidrato ficou nessa faixa aqui, ó. 310 gramas por dia, dividindo pelo peso, dá 5 gramas de carboidrato por quilo. Tá dentro da recomendação que nós aprendemos. Certo? E é uma dieta que tem um bom aporte de carboidratos. Esse é um exemplo de uma dieta de hipertrofia. Tá bom? O que eu vou fazer? Essa é a conduta inicial. A paciente vai começar a fazer a dieta e eu vou acompanhar a evolução dela. De 1 em uma semana, de 14 em 14 dias, vai depender. Certo? Porque essa conduta, ela pode ter mudanças. Dependendo da resposta da mulher.